Olá, meu nome é Silvana, eu sou professora na EMEI Maria Pacheco Rezende e sou também contadora de histórias e vim contar uma história bem legal para vocês. Vamos lá? Conta comigo! Um, dois, três! A nossa história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá, olê, 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 olá, olê, olê, olá. A nossa história vai começar. Eu escolhi para vocês agora uma história no tapete e a história é essa aqui, O Minhoco Apaixonado. O Minhoco acordou de manhã todo preguiçoso. Ai, logo ele pensou, preciso dar uma beijoca, posso dar uma beijoca em você? Posso? Ai, logo ele pensou, eu acho que eu vou lá na casa da minhoca, Lá na toca dela, vou bater na porta e vou até cantar uma música para ela, Mas eu vou ali dar uma ajeitadinha para eu ir lá na minhoca. E o Minhoco foi se arrumar. E a minhoca, que já tinha acordado, estava toda, toda lá na toca dela, Quando, de repente, ela escutou. Quem será que está ali de fora? Ô, de casa, quem está aí? Ô, minhoca, sou eu, o Minhoco, eu vim te dar uma beijoca, posso te dar uma beijoca? Nananana, você me dar uma beijoca? De jeito nenhum. O Minhoco pensou, pensou, e a minhoca começou a andar. De repente, o Minhoco, mais do que depressa, deu uma beijoca na minhoca. A minhoca olhou depressa para o Minhoco e falou para ele, Você está ficando louco, Minhoco? Você beijou do lado errado, a minha boca é do outro lado. Que nada, Minhoco, doida é você, eu dei um beijo na sua bochecha. Nananana, o Minhoco foi embora para casa, Ele achava que ele tinha algum problema. E ele resolveu ir no doutor. Ele foi lá no doutor oculista. Quando chegou lá, ele falou, Doutor, eu acho que eu estou com algum problema. Eu fui dar uma beijoca na bochecha da minhoca. E dei o beijo do lado errado, seu doutor. O doutor olhou para ele e falou assim, Já sei qual é o seu problema. Vou te dar um presente. Espera só um pouquinho. E o doutor foi buscar um presente para o Minhoco. Olha o que é o presente, gente. Um óculos. O Minhoco, mais do que depressa, colocou o óculos. Quando o Minhoco colocou o óculos, Mais foi um susto. Ele começou a enxergar todas as coisas por onde ele passava. As flores do jardim. E ele disse, Agora eu vou dar uma beijoca na minhoca. Só que antes dele chegar, Antes dele bater na porta, ele cantou. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, Cê tá ficando louco. Beijou do lado errado. A boca é do outro lado. O Minhoco pensou, Agora a minhoca vai deixar eu dar uma beijoca. E ele foi todo feliz. De óculos novo, Chegou lá na minhoca, Lá na toca da minhoca, E bateu. De novo vem esse minhoco, Querendo dar beijoca, E ainda dando beijoca do lado errado. Eu vou falar pra ele que nananana de beijoca. A minhoca foi lá e abriu a porta. Quando a minhoca viu o minhoca, Olhou e perguntou, Minhoca, o que aconteceu com você? Você ganhou uma coisa diferente. A minhoca, eu ganhei um óculos novinho. E como você é linda. Eu posso dar uma beijoca na sua bochecha? A minhoca ficou um pouco envergonhada, E de repente ela deu, Deixou, deixou o minhoco dar uma beijoca aí. Um, dois, três e... E o minhoco ficou muito feliz, E a minhoca também. Ah, e os dois foram brincar no jardim, E o minhoco agora conseguia ver tudo, 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 Por onde ele passava, aquele jardim lindo, Aquela minhoca, e os dois brincavam e brincavam. Você tá brincando com a mamãe e com o papai? Fique bem em casa e até a próxima história. Tchau!